A Academia Bill Fittling, uma das mais tradicionais de Canaã dos Carajás, está paralisada o seu evento desde o dia 19 de março, vai fazer um mês agora. Grande prejuízo, mas o prejuízo maior é a população que frequenta essa academia. Eu estou com Ed Wagner, que é o proprietário da academia, que vai falar um pouco da nossa paralisação por conta da pandemia. É só lembrando aí que a academia, como o amigo falou, desde o dia 19 está fechada, várias dificuldades, temos despesas a cumprir, pagamentos de aluguel, energia, professores. Então, assim, apesar disso não está sendo fácil para ninguém, e também vemos a parte dos alunos que não estão podendo vir treinar. Entendemos a situação que temos que estar fechado nesse momento, para que no futuro podemos estar todos aqui novamente, estar treinando, estar tranquilo. e com a saúde intacta. Foi anunciado financiamento para as empresas que estão tomando prejuízo. Vocês buscaram financiamento? Ainda não buscamos financiamento, mas vamos estar vendo as possibilidades aí futuramente. Qual é a outra dica que você dá para os seus clientes que estão ouvindo o programa? A nossa dica é que fique em casa, tente manter uma distância segura de outras pessoas aí no supermercado, em outras atividades aí, que a gente vê que o começo, uma boa parte está aberta ainda. E sempre está se exercitando, buscando para quando a gente reabrir a academia, você não está tão sedentário. E sabendo que a atividade física ajuda muito na questão da saúde, melhora, condicionamento físico, e também a questão emocional, que a gente está em casa, é proibido de fazer algumas coisas que a gente gosta. Estou juntamente aqui com o professor Matheus, e hoje vamos falar um pouco aqui de alguns exercícios que podem ser executados em casa. Pessoal, agora vamos dar uma dica de exercício, o professor Matheus, o professor Matheus vai estar iniciando aí com alongamento. Vamos lá, professor Matheus, começa com alongamento, depois vamos estar fazendo 20 segundos de polichinelo. Só lembrando aí que o alongamento é muito importante, porque já vai preparando o corpo para a atividade física, evitando assim lesões. Ok, finalizou o alongamento aqui, vamos dar início aí com o polichinelo. Esse exercício polichinelo é simples de fazer, tranquilo, o Matheus vai estar executando aí 20 segundos. Ok, agora ele vai estar dando início aí ao agachamento, após 15 segundos de descanso, ele vai estar dando início aí o agachamento com salto, 20 segundos também. Lembrando que esse exercício já é um pouquinho avançado, caso você não esteja com o preparo físico adequado, pode estar fazendo também só o agachamento sem salto, tá? Quem tem lesão no joelho também não é bom estar fazendo ele. Ok, agora vamos dar início aí o stiff. Pessoal, esse exercício, observe a postura aí, coluna reta, o joelho um pouco flexionado, e você pode estar utilizando algum acessório aí de casa, um peso, tipo um... Uma lata de óleo, um quilo de açúcar na mão, para estar intensificando esse exercício. Esse é um exercício focado na parte posterior e glúteo. Após o descanso aí, vamos fazer aí... Avanço alternado por 20 segundos. Pessoal, trabalhamos os membros inferiores aí, como vocês viram, agora vamos trabalhar membros superiores. O exercício a ser executado agora é a flexão de braço. Vamos estar executando aí por 15 segundos. Só lembrando que tem várias maneiras de ser executado esse exercício. Vamos demonstrando algum aqui. Após o descanso aí, 15 segundos, vamos estar fazendo agora abdominal remador por 20 segundos. Observa a execução aí, a tranquilidade, ó. Trabalhando a respiração. Puxar pelo nariz, soltar pela boca, bem tranquilo. Ok, agora vamos estar executando o abdominal prancha por 20 segundos. E aí, pessoal, observa a execução aí do exercício. Coluna reta, antebraço bem apoiado. Na ponta do pé lá, observe a execução correta aí. Trabalha a respiração, sempre contraindo o abdômen, respirando, puxando o ar pelo nariz, botando o ar pela boca, bem tranquilamente. Agora vamos passar para o próximo exercício aí de tríceps, que é o tríceps banco. Você pode estar usando uma cadeira, na cama, no sofá, em algum desses locais. O Matheus vai estar fazendo a execução aqui correta aqui, ó. Esse exercício tem algumas variações, ele pode estar cruzando a perna. Está vendo a execução aqui, o tríceps trabalhando bem tranquilo. E assim, esses são alguns dos exercícios. Aí na internet você consegue pesquisar mais outros tipos de exercício. E aqui é uma dica que a BioFit Academia deixa para vocês. Estamos com vocês em casa, aguardando passar esse momento de dificuldade. Com fé em Deus, logo logo a gente vai estar podendo abrir nossas portas, estar atendendo vocês como sempre e com qualidade.